Boa noite a todos, Danilo Início agora da coletiva de imprensa pós-jogo da Estrela do Ceará na Campeonato Brasileiro Série B Para dar início ao segundo de perguntas, o Danilo Queiroz do Futebolês, boa noite Danilo Boa noite Abreu, boa noite Mancini, sempre um prazer conversar com você E te perguntar Mancini, sobre o jogo, o seu time de que buscou a vitória do início ao fim Não vimos nenhum momento que o Ceará tivesse acomodado com o resultado de empate Mas ele acabou acontecendo, como você avalia para aquilo que você gostaria para esse início de Série B Começar com apenas um ponto, começar com apenas um empate em casa E a relação do jogo com o adversário que teve os seus méritos também, saiu na frente Como é que você observou isso? Eu acho que foi apresentado a nós o que é a Série B, né? O nosso adversário é uma equipe que caiu no ano passado, que remontou sua equipe Que tem um orçamento bom também, e que dificultou bastante, né? Uma equipe jovem que está em formação, mas que dificultou E eu acho que hoje a gente já sabe muito bem aquilo que vai enfrentar no campeonato Dentro dessa Série B, que está cada ano mais equilibrada Mancini, boa noite Boa noite O Ceará criou muitas oportunidades, até de fato mereceu a vitória em grande parte da partida Mas depois de algumas alterações, a gente viu que o time do Ceará Apesar de continuar para cima, sempre você circula nessas mesmas mudanças, né? Aí eu queria te perguntar em relação ao quanto essa janela Acabou por conta do transferbante atrapalhando o seu planejamento E também eu queria saber um pouquinho em relação, além disso Um pouquinho em relação também a essa parte de qual o seu planejamento para lidar com essa situação Eu sei que a janela de agora não era uma janela para revolucionar O elenco do Ceará, obviamente Eram só umas questões pontuais Mas você agora ganhou mais dois reforços Queria que você falasse um pouquinho deles E dessa perspectiva em relação ao transferbante É, a gente não teve muito tempo, né? A verdade é essa, né? Porque a partir do momento em que foi liberado A gente tinha menos de dois dias Então por isso a dificuldade Muita gente que estava contactado acabou não sendo efetivado Em função do tempo Sobre as substituições É óbvio que sempre que a gente empata A gente fica pensando Pô, por que que não fez isso ou aquilo? Isso é normal para todo mundo Não só a gente que está ali vivendo a partida Mas aqueles que estão acompanhando também Acho que fulano entraria melhor Ou beltrano, enfim São momentos onde a gente tem que entender Que a gente buscou a vitória o jogo inteiro Então as substituições foram muito em cima disso Achei até que nas substituições do segundo tempo Em algum momento a gente perdeu um pouco da nossa organização Que foi retomada depois seis, sete minutos E o que também pode acontecer dentro do jogo Porque sempre que você faz alguma alteração Você ganha de algum lado e perde de outro Essa é a verdade E eu acho que a gente perdeu ali alguns minutos Que poderiam ter sido melhores aproveitados Mas ao mesmo tempo A gente tem que entender Que esse é o elenco do Ceará E que eu tenho que fazer de tudo Baseado nessas peças Não dá para sair inventando Nós tínhamos um adversário do outro lado De qualidade também Que nos molestou muito pouco Ao longo de todo o jogo Porque o Ceará foi vibrante Foi guerreiro Foi competitivo E isso tudo a gente tem que entender Tem que enxergar dentro de uma partida de futebol Os reforços Eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente Porque hoje eu estou muito com o jogo na cabeça Mancini, boa noite Luiz Eduardo Boa noite TV Editora Dinâmica Saúde para você e a família, Mancini Obrigado Igualmente Com relação à atuação da equipe, Mancini A gente percebeu realmente o Ceará intenso Hoje o Ceará, eu diria até que ele jogou intenso O primeiro e o segundo tempo Foi uma equipe que buscou sempre o ataque Mas aí um campeonato desse é muito complicado Você pega aí o Goiás, que é uma grande equipe Mas até o Mirassol fora Mas como assim ia valer aí o Ceará hoje? Já pensando no Mirassol Que é um jogo também muito difícil O Mirassol é uma equipe que vem bem nesses últimos anos Que tem um orçamento enxuto Ela é uma equipe bem estruturada Que tem um centro de treinamento bacana Eu conheço, inclusive E é um time que vem se modificando muito pouco nos últimos anos Então isso faz com que você tenha Dentro dessas equipes que se modificam um pouco Um padrão de jogo já elaborado E sempre que você vai enfrentar uma equipe assim Você tem que ter muito cuidado Porque esse tipo de adversário Ele torna o jogo sempre muito perigoso Porque ele já tem algumas coisas Que são massificadas ao longo do tempo Mas o Ceará na Série B Ele vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma A gente vai, logicamente, respeitando o Mirassol Assim como nós vamos respeitar as outras equipes também Mas a gente tem que implementar uma maneira de jogar Que seja aquela que o Ceará quer Para poder voltar à Série A Um time agressivo Um time vertical Um time que faça essa intensidade citada aí Em todas as partidas Porque isso pode nos dar uma certa vantagem Também porque Você Machucando o seu adversário ao longo do jogo Você tem mais oportunidades sempre de vitórias Mancini, boa noite Samuel Conrado da Rádio Verdinha e da TV Diário Hoje no jogo a gente teve aí O desfalque do Saulo Mineiro ainda na primeira etapa Sentiu um desconforto muscular Não voltou para a partida E antes dele teve a situação do Eric Pulga Que até assustou alguns torcedores Por conta que ele sentiu ali também Mas voltou para o jogo e aguentou os 90 minutos Até que ponto essa lesão do Saulo Mineiro Preocupa você Já que o Ceará vai ter aí uma semana Mais do que uma semana de preparação Para o jogo contra o Mirassol Me preocupa porque eu não tenho um elenco farto Então é óbvio que sempre que tem uma lesão De algum atleta Você acaba impossibilitado de utilizar durante um tempo E agora a gente vai entrar numa sequência de jogos E para isso a gente tem que tentar Buscar uma solução rápida O Saulo vinha muito bem nesses últimos jogos Vinha bem no jogo inclusive E o caso do Pulga Ele realmente ali com 6, 7 minutos Ele já havia manifestado que estava sentindo uma dor A gente tentou ao longo do tempo E segurando até para o atleta aí Sentindo aquilo que estava acontecendo dentro da partida Às vezes o atleta jovem Ele tem um pouco de dificuldade de conhecer o seu organismo Então se ele nunca teve um tipo de lesão assim Ou se é uma dor por excesso de alguma coisa Que não se considera uma lesão ainda Normalmente há uma dificuldade de se avaliar Porque o músculo ele fica te avisando E o atleta ele vai sentindo medo De cada jogada Enfim Mas ainda bem que ele suportou os 90 minutos Foi um atleta Até com maior intensidade na segunda etapa Do que na primeira Eu tenho certeza que é Fadiga muscular E que ao passar dessa semana Descansando e tudo mais Ele vai estar apto a jogar Diante do Mira Sol Mancini Notei que com o tempo que você teve para trabalhar Teve uma mudança ali Alguma questão tática Principalmente na saída de bola Teve uma forma diferente ali De saída de bola da sua equipe Que eu não tinha visto até aqui Até em alguns jogos Aconteceu esporadicamente Mas dessa vez a equipe tinha uma saída de bola Com três jogadores e tal Certeza que o tempo para você trabalhar Ajuda nisso Você vai ter mais um tempo Será? Não joga no próximo final de semana No começo da outra semana Na segunda-feira Então tem mais um período aí De trabalho Queria que você falasse o quanto é importante Ter esse tempo para trabalhar Esse período a mais Ali de trabalho E como contornar Como buscar Fora esses dois pontos Que a equipe perdeu em casa Olha, não tenha dúvida Que você ter uma semana Oito, nove dias É fundamental Porque além de você Recuperar o jogador Deste jogo de hoje Você tem a possibilidade De ir fazendo os ajustes Táticos na equipe Depende muito Da marcação adversária A forma como o Ceará Sai jogando Se é com dois Se é com três Se é usando um lateral Por dentro Adiantando o outro Se é puxando o volante No centro de campo Ou na lateral dos zagueiros A gente tenta fazer Sempre diferente Para que o adversário Não consiga nos marcar E até para que a gente tenha Vários tipos de saída Até mesmo no plano tático A gente consegue fazer Com esse tempo Até o jogo do Mirassol Algumas alterações Por exemplo A partir do momento Em que entra o recalde A gente tem que fechar Um pouquinho mais Os dois extremos Porque ele vem muito Para jogar E aí eu preciso Que esses jogadores Estejam entre laterais E zagueiros Para que eles possam Receber em profundidade Na diagonal A hora que a gente joga Com um homem mais fixo A frente A gente tem que abrir Mais esses dois extremos Para que a gente tenha Um jogo Que abra linha de quatro Adversário Embora hoje Fosse linha de cinco Então tudo isso daí É pensado É diagnosticado Faz parte da nossa Estratégia de jogo A gente analisa O adversário Sempre muito antes Exatamente Para que quando a gente Vá fazer esse tipo De saída A gente já saiba Como que o adversário Marca E aí A gente tenta encaixar Uma melhor Maneira de sair Até para que a gente Tenha velocidade No jogo Porque senão fica aquele negócio Lento Girando a bola Com muita lentidão Que até aconteceu Um pouco hoje Mas que rapidamente Eles corrigiram Eu acho que uma das coisas Hoje que foi fundamental Para tantas finalizações E tantas ações No último terço do campo Foi exatamente a velocidade Que nós tivemos Nessa saída Recuperar os pontos São Finais Em todos os jogos A gente tem que buscar Todos os pontos possíveis Em todas as partidas Jogar lá em Mirasol Com a obrigação De vencer Vai ser igual A enfrentar o CRB Aqui Depois o Novo Horizontino São todos jogos Decisivos A gente O que eu acabei de dizer Aqui É o que eu penso mesmo Acho que o Ceará Tem que jogar dentro E fora de casa Da mesma forma Sendo uma equipe Agressiva Que pressione alto Que tente roubar Bola no campo Ao adversário Então é o que eu penso Sobre futebol E é o que eu vou tentar Fazer com o Ceará Na Série B Mancini Aqui novamente A gente teve uma rodada Primeira rodada Do Brasileirão Muito Na Série A Muito polêmica Em relação à arbitragem E trazendo até Para o contexto do Ceará Agora A gente viu Que os jogadores Reclamaram Com o árbitro Da partida Também até Jogadores do Goiás Não só do Ceará Eu queria que você Falasse um pouquinho Da atuação Da arbitragem No confronto de hoje Entre Ceará e Goiás E um destaque Também à parte A torcida Aplaudiu Depois mesmo com o empate Ficou claro Chateada com o resultado Mas na saída De jogadores do túnel Teve aplauso Dos torcedores Você acha que isso É um início De uma mudança De perspectiva do torcedor Ou se já é Uma consolidada Essa mudança De perspectiva do torcedor Em relação Ao atual elenco do Ceará Eu acho que o torcedor Ele está entendendo Que ele Que ele tem que apoiar A equipe Porque a equipe Ela luta Ela briga o jogo inteiro Ela não se dá por vencida Ela se entrega demais É óbvio que existem Alguns erros ainda Que ao longo do tempo A gente vai ajustando Mas eu acho que o torcedor Ele já entendeu Até mesmo Depois do título Do estadual Que ele tem uma equipe Que vai honrar A camisa do Ceará Se a gente vai errar Tecnicamente Ou taticamente O que acontece É uma outra questão Mas ele sabe Que aqueles 11 jogadores Que entrarem em campo Eles vão dar vida Lá dentro Porque é uma exigência Que a gente Que está do lado de fora Faz para eles Tem que ir até o final Tem que tentar Não pode ter medo Tem que ser um time Corajoso dentro de campo Isso é passado Constantemente a eles E sobre o árbitro É sempre muito difícil Falar de arbitragem Eu Esse ano Eu estou adotando Um outro Sistema Eu tenho pedido Aos jogadores Que parem de reclamar Tanto com a arbitragem Do meu time Que parem Na hora que o árbitro Vai no VAR Porque esse tipo de pressão Não adianta A gente só Só consegue sair do jogo E a gente também Tem que melhorar o futebol Então vamos dar Nossa contribuição Para isso Que é exatamente Tentar Ser um pouquinho Mais respeitoso Ao longo do jogo Para que o árbitro Possa tomar as decisões Certas ou não E aí ele vai ser julgado Pela equipe de arbitragem Lá da CBF Mas a gente tem que tentar Melhorar o nosso futebol Nós estamos vendendo Um produto Para a Europa Para os Estados Unidos Para a Ásia Que muitas vezes Irrita a gente Na hora que a gente Está assistindo um jogo Que não seja do Ceará Toda hora se reclama Pede-se cartão O árbitro não consegue Ir para o VAR Porque o cara não deixa Então esse tipo de coisa A gente tem que tirar Do futebol E ir melhorando aos poucos Assim O futebol é coletivo O Ceará O Ceará é um time muito intenso Que me agrada Eles tem que jogar Uma equipe Que ela responde Que ela corresponde Nós tivemos Nós tivemos Nós tivemos Nós tivemos Nós tivemos Jogo para ter vencido A partida Mas infelizmente Também faz parte Do futebol E nós temos que entender Muito obrigado Para todos os participantes Da coletiva Obrigado professor Valeu Um abraço Obrigado